Sou tricolor Sou das três cores que traduz em tradição Sou tricolor Sou tantas vezes, tantas vezes campeão É dia de festa, dia de empolgação São cem anos de amor e paixão É dia de festa, dia de empolgação São cem anos de amor e paixão É amor, é amor Sou mais amado, eu sou tricolor É amor, é amor Sou mais amado, eu sou tricolor É amor, é amor Sou mais amado, eu sou tricolor Nem se, nem se, nascesse pra vencer Nem se, nem se, luminense até morrer Nem se, nem se, nasce pra vencer